Fala galera aqui, Ken! Falou vagabos, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, grisado, no vídeo de hoje vou falar algumas novidades e paradas interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E, bom, pra começar, vou falar sobre a skin do Marshmallow, manos Desde a última atualização, né, de conteúdo do patch 7.4 Os jogadores que jogam Fortnite nos mobiles perceberam que a skin do Marshmallow está indisponível Ou seja, ela aparece lá no inventário com um cadeado, tá ligado? Como se você não conseguisse usar ela E o Fortnite falou o seguinte no Twitter Que eles estão desabilitando temporariamente a skin do Marshmallow nos mobiles, né? E que eles irão fornecer atualizações sobre o assunto assim que é possível Mas logo depois eles falaram o seguinte Que eles vão manter a skin do Marshmallow indisponível no inventário Enquanto investigam outro erro de estabilidade E eles planejam reabilitar a skin no próximo patch semanal Melhor dizendo, na temporada 8 Então se você joga nos mobiles ou você tem a skin do Marshmallow Fique sabendo que você só vai conseguir jogar com a skin na próxima temporada aí do jogo Mano, esperar uma semana pra jogar com a skin é muito tempo Então, né, é um negócio bem triste para esses jogadores Tomara que isso não aconteça de novo Imagina só o cara tem só a skin do Marshmallow Ter que ficar uma semana sem jogar com a skin só por conta desse erro, né? E talvez vai saber se eles dão alguma recompensa por conta desse bug E rapaziada, outro negócio interessante que eles falaram no Twitter É sobre algumas ilhas no modo criativo que estão em destaque E eles colocaram essa imagem no Twitter Que mostra uma ilha de mergulho E olhem só o que está escrito Pegue o seu equipamento de mergulho E seja o primeiro a descobrir os segredos de uma descoberta profunda Aí eles colocaram a imagem das skins de mergulhadores E no fundo a ilha, né, que está lá no modo criativo E vocês não acham muito estranho eles colocarem logo uma ilha, né, no caso Que tem a ver com mergulho e água Agora, no final da sétima temporada Sendo que uma das teorias mais interessantes É que um local da próxima temporada seja um local submerso Então, mano, eu acho que essa é só mais uma dica da Epic Avisando a gente que na próxima temporada terá um local debaixo da água O que vocês acham? E bom, galera, nessa semana Teve atualização de conteúdo do Pet 7.4 E não chegou muitas novidades no jogo Basicamente só o Driftboard, certo? Só que é o seguinte Lá no site oficial da Epic Games Nas notas do Pet em português Não está escrito algumas mudanças que chegaram no jogo Eu não sei porquê Mas colocando em inglês Dá pra ver essas mudanças aí Olhem só, mano Eles reduziram a disponibilidade dos balões No loot do chão De 1.08% Para 0.73% Reduziram também A disponibilidade do Redeploy, né Que é aquele Reinstalação de Asa Delta Do loot do chão De 1.85% Para 1.2% E reduziram a disponibilidade das pistolas duplas também Do loot do chão De 1.39% Para 0.66% Isso é um negócio que me deixa um pouco chateado, tá ligado? Porque eles não colocaram isso no site em português No último Pet, também 7.4 Eles não colocaram algumas informações bem importantes Em português Somente no site em inglês Enfim, é só, né, corrigindo aqui Porque terça-feira eu fiz o vídeo falando As notas do Pet E não tinham essas informações aqui E eu acho bom, né, vocês ficarem sabendo Dessas mudanças que ocorreram no jogo Nessa semana E rapaziada Uma parada que muita gente está discutindo Dentro da comunidade É sobre PC versus console Digamos assim Olhem só o que o usuário do Reddit Chamado MixtapePap Publicou recentemente Que ele acha completamente injusto Um jogador de console Ter que lidar com as sombras Quando enfrenta, né, jogadores de PC Em partidas mais competitivas, né Naqueles eventos aí Que tem no Fortnite Battle Royale Olhem só o que ele disse Que 90% do lobby dele Das partidas que joga São de jogadores de PC E ele sabe, né, que o Fortnite É cross-platform Você pode jogar tanto Contra pessoal da Xbox PS4 PC, né Tudo entre si E ele concorda com isso E acha legal Mas o que ele não gosta É que ele enfrente jogadores de PC Que jogam o jogo A 200 FPS E ainda jogam na qualidade baixa Para ver o jogo melhor Tipo assim, rapaziada Todo mundo sabe Que se você colocar na qualidade épica Com sombra ativado Tudo ativado A sua visão do jogo Piora muito Fica muito mais limitada Eu não jogo no console, tá Mas eu concordo com ele Nesse quesito Eu sei que jogar com sombras ativadas E na qualidade épica Atrapalha sim A visão do jogo Vocês podem até ver Os jogadores profissionais O pessoal que tem um PC super pica Nunca coloca Qualidade super épica Tudo ativado Porque sabe que isso atrapalha um pouco Na visão do jogo E também atrapalha na gameplay Então a sugestão dele É que o pessoal do console Consiga desativar As sombras E também O motion blur Que é aquela parada de movimento Desfoque de movimento E tipo assim, rapaziada Quem joga no console Não consegue alterar as configurações Por isso que você não consegue Desativar a sombra Ou qualquer coisa Você joga Como já está lá Pré-definido Para você jogar E realmente isso é uma desvantagem Para o pessoal Que joga no console Tá ligado Contra o pessoal Que joga no PC E pelo que eu percebi A comunidade dos consoles Está pedindo muito isso Para a Epic Games Mas eu não sei realmente Se isso depende Só da Epic Games Adicionar essas funções De desabilitar sombra E motion blur No Fortnite Porém isso chateia A galera que joga Nessas plataformas Como eu já disse Eu não jogo no console Mas quem joga Por favor deixe nos comentários Se vocês gostaram De ver essa mudança Aí no jogo E pelo que eu percebi Nos comentários Muita gente está querendo isso Então eu espero Que eles façam Isso o mais breve possível E ontem Manos foi anunciado Outra parceria Entre a Epic Games E a Samsung Lá no evento da Samsung Eles anunciaram O novo Samsung Galaxy S10 E também O novo conjunto de itens Que você pode adquirir No Fortnite Battle Royale Assim como a skin do Galaxy Tá ligado Quando você comprava O aparelho Galaxy Note 9 Você ganhava a skin do Galaxy No Fortnite Battle Royale E agora tem outra promoção Se você comprar o Galaxy S10 Você vai adquirir A skin Iconic Essa skin aí de K-pop Bem daorinha também Então fiquem ligados Porque quando o aparelho For lançado aqui no Brasil Vocês podem estar adquirindo ele E também ganhando uma skin Aí no jogo E observando essa skin Bem lembrou muito A outra skin de K-pop Que tinha sido encontrada Dentro dos arquivos do jogo Há muito tempo atrás E até hoje não foi lançada Que é essa skin aí E tipo assim rapaziada Essa skin Já foi removida Dos arquivos do jogo Só que tem um porém Junto com ela Tinha sido removida Dentro dos arquivos A skin da OneSci Só que logo depois A skin da OneSci Foi lançada No passe de batalha Dessa temporada 7 Ou seja É bem provável Que as duas skins Não tinham sido removidas Na época dos arquivos Apenas foram protegidas Digamos assim Pela Epic Games Então muita gente Está comentando Que essa skin do K-pop Pode ser uma skin Do passe de batalha Da temporada 8 Já que digamos Já que é a versão masculina Da skin da OneSci E tem outra teoria Bem interessante É que olhando a roupa Que esse personagem Está vestindo É uma roupa de dragão Tá ligado Tem alguns olhos de dragão Ali em cima E também as orelhinhas As asas de dragão Melhor dizendo Então digamos Que essa skin Tem meio que um tema Da próxima temporada Já que a gente sabe Que os dragões Estão envolvidos Mas é claro Que é só uma teoria E além da skin do K-pop Outros itens Estão nos arquivos Há muito tempo E até hoje Não foram lançados E ainda é um mistério Para todo mundo Eu vou falar primeiro Das picaretas Tem a picareta Longhorn E a Unihorn Essas duas aí Manos A Longhorn Foi descoberta Dentro dos arquivos No final da quinta temporada Praticamente duas temporadas Que ela continua Sendo um mistério E é bem provável Que ela não vai ser lançada Nessa sétima temporada E como se trata De uma picareta Provavelmente Se aparecer algum dia Uma skin Dentro dos arquivos Bem parecido com a picareta Aí sim Podemos dizer Que ela poderá ser lançada No jogo Mas por enquanto Continua dentro Dos arquivos Apenas E a picareta Unihorn Está nos arquivos Desde a sexta temporada Um pouco menos tempo Que a Longhorn Só que essa aqui Dá sim para a gente dizer Que poderá ser lançada Em breve No Battle Royale Porque recentemente A Epic Games Colocou no Twitter Essa imagem aí Que mostra lá na frente A skin do Rhinoceronte Que já foi vazada Por alguns Likers E ela não foi lançada E todo mundo está dizendo Que a picareta Unihorn Faz parte do conjunto Da skin Do Rhinoceronte Então quando a skin Do Rhinoceronte For lançada A picareta Será lançada também E esperamos que seja Muito em breve E essas três Asa Deltas Também se encontram Nos arquivos Há muito tempo Galera Para vocês terem noção Elas foram descobertas Dentro dos arquivos Na temporada 4 E na temporada 5 Faz muito tempo mesmo Que elas se encontram Nos arquivos E até hoje Não foram lançadas Todas elas São da categoria Incomum E como ainda se encontram Nos arquivos É um mistério Para todo mundo Mas alguns Likers Falaram na época Que as Adeltas Steedfest Elas fariam parte Do terceiro pacote Da Twitch Prime Que até hoje Não foi anunciado Mas quem sabe Um dia Ele seja lançado E finalmente Essa Adeltas Seja lançada No Fortnite Mas as outras duas As Adeltas Alien E a Rush Elas foram encontradas Para serem lançadas Na loja E até hoje Ninguém sabe o porquê Elas não foram lançadas No game E vale lembrar Galera Que outras duas Picaretas Também foram vazadas No início Dessa temporada E até o momento Não foram lançadas Claro que faz muito menos tempo Que esses itens Que eu acabei de falar Mas vale ressaltar Que uma das picaretas É de uma lula E vocês sabem Que é bem possível Que o local no mapa Na próxima temporada Seja debaixo da água Então é bem possível Também Que essa picareta Seja lançada Apenas Na próxima temporada No Fortnite Battle Royale E a picareta Flins e Flay Eu não faço a mínima ideia Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Sobre a nova skin Que você pode ganhar Comprando o Galaxy S10 E também sobre esses itens Que continuam sendo um mistério Que estão dentro Dos arquivos do jogo Deixem embaixo A sua opinião sobre eles E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para seus amigos também Para eles ficarem sabendo Dessas novidades E para eles deixarem A opinião deles Aí embaixo Nos comentários também Ou para aquele seu amigo Que joga no mobile E tem as aqui no Marshmallow Para ele ficar sabendo Que infelizmente Ela ficará apenas disponível Na próxima semana Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí